Música Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslombrei, tutaros como é Morena do cabelo cacheado Olha os dedinhos velhos da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslombrei, tu sabes como é Morena do cabelo cacheado Olha os dedinhos velhos da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada Fora em uma mansão, comisão, abelhama Exemplo de mulher, é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrada Fora em uma mansão, comisão, abelhama Exemplo de mulher, é independente Sabe muito bem o que quer Chama Olha a pegada, D.R.E. E o parceiro Galinho Souza é o menino malvado Chama Música 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 Música